E aí galera, vamos continuando com a nossa série de The Elder Scrolls V Skyrim, nós vamos agora para a parte 2 da missão as bênçãos da natureza, nós vamos ter que viajar até aqui em santuário de Elder Glim, mas antes de irmos para lá, deixa eu ir até minha casa descarregar alguns itens e também dormir no jogo para ganhar nível, lembrando que na dificuldade sobrevivente você precisa dormir para poder evoluir no jogo. Deixa eu falar aqui com a, pô meu sério, quero ver se ela pode me seguir a Lidia, beleza, beleza, eu vou chamar ela para me ajudar galera, eu estou meio fraco ainda no jogo, deixa eu dormir aqui, vou dormir até ficar dia aqui, até porque viajar na noite é muito frio, ok, temos uma melhoria disponível, vou botar em vigor, agora eu quero ver onde é que eu coloco aqui, armadura pesada eu não posso botar porque eu estou nível 23, isso aqui que era bom cara, agora ó, se o cara vestir uma armadura completa ganha 25% de bônus de armadura, mas eu tenho que estar no 30 né, apertei errado, vamos ver se dá para investir em bloqueio, bloqueio dá hein, uma mão também é importante, requer 60 agora né, aqui eu não sei se eu vou investir, acho que eu vou investir na parte da lâmina galera, eu estou pensando bem ao certo o que que eu faço aqui, mas acho que eu vou investir só em arquearia, quase lá mano, não vai dar, vou botar aqui tiro crítico ou não, eu vou deixar assim galera, só vou descarregar aqui meu baú, o que eu estou querendo mais é investir na parte de de encantamento, ferraria né, não estou querendo muito gastar meus recursos, aqui eu guardo comida ó, comida no caso comida crua né, que não está pronta, e aqui eu guardo bebidas e aqui as comidas prontas ó, e cerveja também, eu tenho que ver o que que está me pesando aqui, eu acho que eu tenho armas aqui, isso eu tenho a daga, eu vou guardar a daga aqui depois eu vendo, e eu vou guardar a daga, eu vou guardar aqui com 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 o que eu sou bonito, e essas aqui também é aqui, essas túnicas aqui dão bom dinheiro também, deixa eu me equipar isso aqui e o anel agora eu tenho 25% mais de efetividade de bloqueio bom, deixa eu fazer o seguinte aqui galera, eu vou fazer um salvamento aqui de backup será que salvou? salvou então é isso a gente tem uma longa jornada agora bom ter você ao meu lado, amigo preciso de pessoas confiáveis por perto é isso aí vamos pegar bastante inimigo no caminho essa hora está frio bom, eu deixei aquela seta azul ali em cima para me guiar então eu tenho que ir para lá vamos embora o outro parou de me seguir lá ali vem ele cara, eu tenho chance de um dragão me atacar vai em on vai em on vai em on vai em on eu tinha que ter esvaziado os ingredientes, mas tá bom, quando eu evoluir botei em vigor agora é 260 quilos que eu carrego acho que eu estou no caminho certo tem lobo ai, aqui é bom usar a espada e o escudo eu vou deixar o escudo nos favoritos também aqui já era essa cura aqui ajuda demais, ela é fraca, mas ela ajuda muito nossa, olha o que está acontecendo lá mano caramba cara, leão tigre tigre eu já consomei um desse olho de tigre de sabre, ele restaura o vigor, um dos quatro atributos dele ai eu sozinho aqui já provavelmente ia morrer em nossa o que é aquilo lá mano, é urso, o cara quase morreu vocês viram esse é forte cara o cara vai igual um maluco lá por cima do osso que bicho forte mano isso um ataque forte tira praticamente a mesma coisa que o fraco ai e o e Garra de ouro, pele de ouro, se flecha O cara aqui praticamente se suicidou em cima do urso aqui, mano, onde é que ele caiu aqui? Nem vi, meu Ah, eu não vou ficar procurando o cara aqui, já era Acho que não alterou a missão Não Ah não, cara Caranguejo da lama Tão forte Muito forte, cara Booth Não tem bastante item tá cheio tá cheio é cara, Skyrim tem perigo em todos os cantos mais caranguejo lá na frente legal que o cara pode ficar pegando peixe quando ta nadando tem alguma coisa me seguindo aqui olha ali velho cara que paisagem magnífica peguei o peixe aquela mulher tem que vim pra perto pra mim poder pra me ajudar tá vindo congelamento até que dá um dano legal aqui se eu puder usar magia já uso pra me ajudar evoluir a parte da acho que é destruição olá mano que inimigo forte velho que é o teu peito vai tirar o melhor que você pode fazer pule eu ruim Pode girar isso, cara Toma Desgraça, pegou na mulher Pô, a Lydia aguenta um monte, cara Hit Toma Pegar isso aqui pra vender Aqui acho que eu tenho um favor pra fazer Bagulho secundário Vamos correr daqui Tchau 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 A mulher ficou pra trás brigando, eu acho Só eu me afastar, daqui a pouco ela Ela vem pra cá Olha, meio caminho eu já fui, hein Vamos pegar os atalhos aqui, ó Aparentemente tá Tá tranquilo aqui Aqui eu já tô me esquentando Que isso aqui é outro bode Mas que flechada, hein, mano Seja flechada fatal, hein, cara Olha só que legal, cara, correnteza empurrando, ó Tem que me alimentar, tô com fome Me E aí E aí E aí Vamos lá. Acho que por agora até estou bem de vigor, vou colocar mais em HP agora, saúde. Temos uma raposa lá. Ah, cara, tomou furtivo, não morreu. Opa, o que é isso? Vai ser um grito. Deixa eu tirar essa marcação aqui. Aqui parece que muda um pouco o bioma. Mais lobo. Esses aqui eu já estou pelo menos aguentando o hit deles. No começo eles me matavam rapidão também. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Opa, olha aqui tem um baú. claymor dos anões, ferro, quatro gazuas, ouro, caramba vale bem essa tiara aqui ó é bom de usar ela para preparar poções isso aqui eu me lembro que depois que eu pegar essa seiva aqui vai vim inimigo, essa borboleta tem que ver se eu consigo pegar, peguei, tá cheio, peguei outra tem mais uma aqui espiriga ele tem a mesma regeneração de vida que aquela bruxa da missão passada mais um ali olha isso cara, tá louco meu que apelação velho 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 Já tem mais um lá embaixo. Até matou a mulher lá embaixo, ó. Caralho, cara, tem dois indo lá, meu. Ah, dois vai dar ruim, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Deu ruim, deu ruim, mano. Deu ruim demais. Mano do céu, cara. Mano do céu, cara. Mano do céu, cara. Mano do céu. 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 Mano do céu, cara, teu... Mano do céu. Mano do céu. Mano! Mano do céu. Tchau! Ah mano... É praticamente hit kill Tchau! Toma! Tchau! Ué, não tá perdendo vida cara Eu vou sair fora e eu vou cair Vou sair fora ali e eu vou cair Vou sair fora ali e eu vou cair Tchau! Mano, tem que tá toda hora salvando aqui, velho Bicho é muito forte Tá maluco Tchau! 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 Ele foi pra onde? Ah, tá ali Tá bom Olha isso Tá pegando Ah, ele se curou Que bicho desgraçado Vou ter que cair fora daqui Não tem como não Não deu pra Lidia Não deu pra ela Perdi a ajudante Tá doido, mano Agora a gente tem o desafio de voltar Vamos ver o que diz aqui Na missão Só retornar pra Donica Deixa eu ver se eu tenho alimento aqui ainda Não tenho, cara Ah, meu, The Noite é muito bonito no jogo Só o problema é o frio, né Aqui Aqueles inimigos lá eram tipo De uns guardiões ali Da árvore Não posso pegar muita coisa Já tenho 4 quilos ainda Não posso pegar Ali, meu Que que era aquilo ali, velho Ali, mano, que maluco Se você conhece verdadeiros filhos e filhas de Skyrim Mantenha seus olhos abertos Ah, mensageiro de Stormcloak Vamos mostrar a esses cães Em destino a quem pertence a essa terra Vou beber as flechas Vou beber as flechas Vou beber as flechas Ah, pesei, mano Pronto, não posso pegar mais nada agora Só atacar mesmo Pra aumentar a perícia com as armas Tô com um pouco de fome Um pouco de sono E ainda tenho o frio pra ajudar Tem que ir pra cá Aqui mesmo Esse é o caminho Ixi, o que que tem lá Nossa, é muito forte esse orc, cara Só pela vida Só pela vida que eu tô tirando dele Eu já vi que o inimigo é forte Isso é um jeito do cara Ver esses inimigos que são fracos ou fortes no jogo, né, mano Nossa, isso aqui não tá muito certo não Eu entrei num lugar errado ali E a noite é muito mais perigosa, né Eu vou ter o caminho Tem que subir um pouco. É, agora sim. Ah, não posso pegar, vou ficar pesado. Ah, não posso pegar. Ah, não posso pegar. Eu quero me acertar uma flechada ali. Ah, não posso pegar. Ah, não posso pegar. Ah, não posso pegar. Esse sopro do grito do dragão ajuda para o cara caçar. Eu vou ver um negócio aqui, mano, deixa quieto, o cara quando joga no sobrevivente tem que aproveitar todos os atalhos que o cara encontrar porque não tem viagem rápida, né? O que é isso aqui? Ah, é o caranguejo. Eles dormem de noite. Minha life já tá corrompendo. Os aqui são bem leves, aqui já dá para pegar. Tô pesado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tivemos duas mortes na missão. Ah, esses aqui estão voltando aqui, cadê o negócio deles aqui, a barraca deles aqui? Depois que eu terminar essa parte que eu vendei alguns itens com eles ali, acho que eles compram item roubado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, até mais.